Vejam só o bom mulato, agora como é que está? Safato de crocodilo e terno de caroá Não quer saber mais do morro, só mora agora em pensão Torce pelo Botafogo e é fã da vida do taião Vejam só o bom mulato, agora como é que está? Safato de crocodilo e terno de caroá Não quer saber mais do morro, só mora agora em pensão Torce pelo Botafogo e é fã de quem sabe do taião Palavra que eu nunca vi, um mulato tão folgado Só frequenta a gafieira que tem ar refrigerado Arranjou uma lourinha lá atrás, pandas do capete Mais dinheiro no bolso dele é manga de colete Mais dinheiro no bolso dele é manga de colete Mais dinheiro no bolso dele é uma lourinha lá Vejam só o bom mulato, agora como é que está? Safato de crocodilo e terno de caroá Não quer saber mais do morro, só mora agora em pensão Torce pelo Botafogo e é fã de quem sabe do taião Palavra que eu nunca vi, um mulato tão folgado Só frequenta a gafieira que tem ar refrigerado Arranjou uma lourinha lá atrás, pandas do capete Mais dinheiro no bolso dele é manga de colete Mais dinheiro no bolso dele é manga de colete Mais dinheiro no bolso dele é manga de colete Mais dinheiro no bolso dele é manga de colete Até a próxima...... Obrigado.